Bandeja, manga de eixo, não sei. Bandeja é isso aqui, ou braço de suspensão, braço duplo A, esse aqui é um A de suspensão, ou bandeja ou balança. Essas duas peças aqui, uma de cada lado. Manga de eixo é essa peçona aqui, aonde o sistema é montado aqui, certo? Peito de aço, suportes, travessa dianteira, barra estabilizadora, essa aqui ó, barra estabilizadora. Diferencial dianteiro. Semi-eixo de um lado, semi-eixo do outro, ou homocinética. Hoje o da homocinética tá lá. Pra tirar a carga de direção tem que tirar o diferencial dianteiro. E pra tirar a bomba tem que tirar o trocador de calor. Olha aí, Leili. Olha essa desbulhada. Fala aí, Nivaldo Almeida, o que você acha desse monte de mão de obra aqui pra fazer esses reparos aqui? Você tá vendo, gente? Olha que desbralherada que tem que fazer. É impressionante, não é mesmo? Impressionante. Olha aí. A lâmina que eles mandam, essa lâmina aqui ó, pra colocar na mola traseira, certo? Só que a S10, ela tem o pino de centro. Olha ele aqui. Esse é o pino que eles mandaram. E tem dois reforços aqui, dois centralizadores aqui ó, dois guias. P*** rosa, né? Foi, né? Tiraram tudo já, ó. Tiraram tudo. Sobrou só as pedaleiras ali também. Então o pedal serrador tiraram. Sobrou nada. Nada, 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 nada. Modelo garboso. Aí ó, quem diria. É isso aí ó, gostou? Porque aqui ó, aqui era um matagal, né? Eu nunca passei aqui, aí liberaram aqui. Matagal, não, era um terreno, abriram tudo e aí eu passei assim. Essa garbosa, essa carcaça ali. E um passatão, ó. O passatão ainda tá com friso ali. Passatão, eu gosto de passar, meu pai teve um passat. Senhoras e senhores, saudações! Come on! Come on! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA. O seu canal de campeonetes. Clácia! Seu canal preferido. O seu canal número um. Assista o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores. Para o delírio do Dinivaldo Almeida. Ele está impossível nesse exato momento. Ele não consegue... O olho dele tá merejado de água. Ele não consegue... Ele tá tremendo, esse que emoção. Quando ele viu que chegou a notificação Nissan Frontier do BDA. Ele tá se emocionado. Ele vai agora tomar uma água com açúcar. Então ele vai se recompor para voltar a assistir. Porque a emoção é muito grande. A emoção é muito grande. É verdade. Nissan Zona aqui fazendo a revisão brutal. Garrada na orelha. E essa aqui, essa semana, esses dias. Coloquei um vídeo de um SW4 que bateu a anta num bicho. Certo? E deu 150 mil reais no orçamento. Eu pedi para o cliente ver se me manda o PDF do orçamento. Eu quero fazer um vídeo mostrando. Tem gente que não acredita. E por incrível que pareça, essa missão não aconteceu a mesma coisa? Bem, bem. Bem menor o impacto. Mas aconteceu do mesmo jeito uma pancada na dianteira. Vocês querem ver? Certamente que sim. Vocês sabem muito bem que aqui no Mato Grosso o uso é militar selvagem safari. Certo? Aqui tem até safari agora. Deu uma bundada numa... Ou melhor, duas antas. Uma deu uma bundada aí, ó. E não morreu que ela correu. Se morreu depois, não faço ideia. Mas enfim. Olha aí. Olha que estrago. Quebrou o farol. Aí o cliente fez a mesma coisa. Está esperando chegar a peça. Meteu aqui o... O versátil. A versatilidade em forma de solução plástica. Que é o enforca-gato. Língua de sogra. Como é que você chama isso aqui na sua cidade aí? Como é que você chama essa cinta plástica? É... Pronto. Outra coisa boa. Fez uma costura com essa cinta plástica. Para esperar que essas peças chegarem. Enquanto isso. Está a Nissan Zona aí garrada na orelha. Levando chibata. É couro e chibata, meu amigo. E aí? Nissan Zona. Garrada na orelha. Até chegar essas peças aí todas. Não assinou o airbag também. Pessoal. É, não assinou o airbag de Zona 4. Dessa Nissan também não. Porque tem que pegar. Na onde que a caminhonete... Tem... O Jamie Watt vai explicar isso melhor. Tem desaceleração. Tem... É... O ponto de impacto. Velocidade. Tem vários itens que o módulo calcula. Para se aciona ou não. Com o airbag. Certo? Essa caminhonete. Um destaque que ela tem. Sem dúvida alguma. É... Suspensão traseira multilink. Nesta categoria. Porque a grande maioria. Das caminhonetes dessa categoria. Inclusive a Hilux. E hoje por aqui pareça. Não tem Hilux hoje aqui. Tem duas S10 e uma Nissan. Aí ó. Tá aí Dimas. Você vem falando. De que aqui só tem de Hilux. E hoje então? Olha aí. É... A maioria das caminhonetes é como essa aqui. Esse feixo de molas. Né? Molas semi-elípticas. O nome científico. Molas semi-elípticas. O famoso feixo de mola. Dessa caminhonete aqui. Certo? Tá aqui ó. Essa aqui também. Essa aqui é 2020. Essa aqui é 2015. Essa aqui tem um vídeo dessa caminhonete. Revisão brutal. Sensacional. Só tô mostrando pra vocês aqui. A diferença dos molejos. Hilux. Todas essas caminhonetes. Deixa eu lembrar de uma aqui. Amarok também. Amarok também. Todas são esse feixo de molas na traseira. Mola semi-elíptica. Né? Essa caminhonete aqui. Vai estar lá um kit Ironman nela também. Olha lá. Um kit Ironman. E uma mola esportiva na traseira. Uma lâmina de mola esportiva na traseira. Olha isso aqui. Fala nos comentários aí. Pra que que serve essa... Essa mola aqui. Manual de instruções. Mandando... Aí você sabe que eu falo inglês. Não é mesmo? Então tá aqui ó. Aqui. Ele escreve ó. Ó. E do seu comentário de folha... É recomendado que você siga todo o procedimento para conduzir a experiência. É... Toda a sua experiência. Conduz... É... 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 O... Cuidados essenciais para não causar nenhum dano para o procedimento incorreto de montagem. Após o procedimento de instalação. Você precisa fazer instruções de necessidade de... Cuidado com a mão. E tal. Aqui tá instalando aqui ó. É remor... É... Aqui na primeira instrução. Primeiro você segura o fluixo de mola com as ferramentas G e F. Tá aqui elas. Ó... O... O arne. Cuidado. O... Precisa tá... Não sei o que. Cuidado com a energia. Né? Porque é... 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 É tensionado. No segundo passo aqui com... As... Os grampos firmes. Você... Você aperta a cabeça do parafuso. Você solta a cabeça do parafuso de centro ó. É... Pino de centro ó. Center bolt aqui. Após isso remove o center bolt. Usando tal. Espirica esse equipamento. Blá... 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 Tem que arranhar o inglês aqui. Já falei para vocês. Que mexer com o carro importado. Você tem que falar inglês. Pelo menos arranhar a superfície. Aí eu entendi ali mais ou menos o que quer dizer. Tá aqui ó. Chegou essa dela agora. Eu tava falando. Chegou ó. Isso aqui é 17, 18. 177 mil km. Vai fazer essa instalação. E eu vou ver com o cliente. Se ele quer olhar esse óleo diferencial dianteiro também já. Vou até falar pessoal. Perguntar isso para ele. Mas o vídeo de hoje nós estávamos falando aqui para o Nivaldo Almeida. Ele dele. Agora já deve estar abanando. A mulher tá abanando ele assim ó. Certamente que sim. Olha a diferença aí. Suspensão multilink na traseira da Nissan Frontier. Bom né gente. Que geralmente esse tipo de suspensão aqui é mais cara. É uma suspensão digamos mais esportiva. Independente. E aí o que acontece. É nos veículos de nicho superior. Como por exemplo aquela RAM que a gente fez o freio aqui. E eu mostrei. Multilink. Porque ela tem vários links que unem o eixo traseiro. Que é essa peça aqui. A ponta de eixo aqui. Diferencial lá. O chassi da camionete. Multilink. Olha quantos links tem segurando aqui. Barra transversal. A panhard. Aqui. Tá lá. Bieleta do estabilizador. Tirante superior. Tirante inferior. Amortecedor. E mola. Viu quantos links de suspensão estão ligados. Então multilink. Beleza. Vai fazer um serviço. De caixa de direção. Certo. O cliente trouxe a caixa de essa marca aí. Agora essa aqui é a respeito. Não é original. É a coluna de direção. Eu trouxe a original. Nissan Group. Joint Assi. Ó. Joint Assi Steel. 48.080. Aí rasgou o restante aqui. Deixa eu ver se consigo ver. Restante aqui. 4KD0A. Coluna de direção. Bucha do estabilizador. Tudo ali. No carrinho. Olha aqui. Ó. Bucha estabilizadora. Olha aí. 54413. 4KH1A. Made in México. E essa aqui é made in onde? Made in. Made in. Made in. Made in. Made in. Japão. Made in. Japão. Aqui o preço. Aqui a coluna de direção nova. Tá aqui. Original. Ela aqui ó. Ela aqui. Quando chegou a gente se assustou gente. Porque tem tinta na borracha. E a tinta tá soltando. Olha a minha mão aqui ó. Olha aqui. Olha como é que tá. Peça original Nissan. Olha isso. A gente achou que fosse o 3 recondicionado. Mas não. É que é pintado em cima da borracha. A borracha é articulada ó. E aí ficou quebradinha essa tinta. Olha aí. Como é que tá. Assustador né mesmo. A gente imaginou que fosse uma peça recondicionada. Alguma coisa do tipo né. Mas não. É a original que tá soltando o tinto. Beleza. Então tá aqui ó. A suspensão dianteira. Já está. Já está removida. Esse lado está removido. Vamos remover. Vamos trocar o pivô desse lado aqui. Olha só. Coisa de furada. E. Qual que é o grande problema aqui. Senhor e senhores. Qual é o grande problema. Nesta frontier. Qual é o grande problema. Aquele que ensina em todos os vídeos quase. Disponibilidade de peça. Gente. Como que é difícil de peça recondicionada. Original. Eles aceitam pedido. Mas demora. Certo. Ou. De marca boa. Tá difícil achar marca boa. Ó. Enfim. Difícil. Complicado. Tá aqui. Ficha da Nissan. Aqui ó. KM. 114 mil. Ano dela. 16, 17. 114 mil. 16, 17. Beleza. Então é isso aí ó. O cliente. Já é cliente antigo nosso. Tinha Hilux. Comprou a Nissan agora. Netão. Vou dar uma dica. Limpa Netão. Lava. Tá bom. Vou lavar. Vou lavar. Tá bom. Então aquilo que eu falei pra vocês em Vitor. Tô passando nesse exato momento por isso. Ó o boné da fronte aí. Por quê? As peças não tem de marca boa. Não tem disponibilidade na concessionária. Tudo tem que ser pedido. Esse que é complicado. Por que que não tem uma opcional de peças boas dentro de Nissan? Pela quantidade de caminhonete vendida. Quanto mais vende. Mais. Tem peça disponível no mercado. Entendeu? As peças OEM. Original Equipment Manufactured. OEM. OEM. Original Equipment Manufactured. Ou seja. Equipamentos feitos originalmente. Ou seja. O fabricante fabrica. Significa que quem fabrica pra montadora. Põe no mercado de reposição. E aí no caso da Nissan. Infelizmente a gente tem um pouco de dificuldade. Mas vamos fazer o seguinte. Vou fazer um vídeo legal. Um vídeo desse Iron Man. Dessa Nissan 1. Tá. Esse daí eu falei. Vou fazer um vídeo dessa lição. E junto com o Iron Man. Dessa S10 aqui. Beleza? Vamos lá então. Aquilo que vocês acabaram de ver ali. É a diferença do protocolo Águia. A gente removeu o bolejo. Olha lá. Um Hyundai. Um S10. Uma Nissan. Outra S10. Ó. O bolejo foi removido. Mas o Leonardo foi lá e lavou ele. Pra colocar a mola nova lá. O reforço esportivo na mola. Entendeu? Foi removido aqui ó. Certo? Diferença. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Vamos voltar à estrela do vídeo aqui. Ele mesmo. Um filho de Dona Salete. Pequeno samurai. Seu sorriso. Olha o vazamento que estava nessa caixa senhoras e senhores. Olha isso aqui. Impressionante né? E pra chegar na caixa. Olha a mão de obra. E pra chegar na bomba então. Aí já tá tudo aqui na mão dele mesmo. Trabalhou. Chegou 35 anos na Nissan. Não foi meu filho? É minha filha. Aqui é 35 anos na Nissan. Mas a gente conhece. Olha lá. Tendo aquela limpada. Tirar a caixa fora. Aí em Nissan Zona. Centro e poucos por mil quilômetros. Aí ó. Cardan de alumínio. Lembra das ranges que tinha cardan de alumínio? Quem lembra? Tinha um amigo meu que... Amigo meu não. Isso não era amigo não né? Nem gente né? As ranges de cardan de alumínio. O que ele fazia era colher na cardan de caminhonete. Pra ele vender o cardan. Na sucata de alumínio. Não podia ter uma folguinha na cruzinha. Porque ele já vinha as explicações trambólicas lá. Mas enfim. Olha aí ó. Nissan também tem esse motorzinho aqui ó. Só a caixinha preta pra ligar a tração. Mas a da Nissan. Eu vou tirar o chapéu hein. Tá na carcaça do... Ó. Tá aqui na carcaça da própria caixa de transferência. Naquela caixinha preta. O motorzinho tá aqui. Que aí esse... Esses mecanismos aqui. Foi o que tirou a alavanca da caminhonete. Que por mim deveria ser eterna. A alavanca de caminhonete tinha que ser eterna. A alavanca 4x4. Tinha que ser de lei. Igual a alavanca de câmbio. Não tirar. Se bem que tem uns Land Rover aí. Tem carro de Landinha aí que não... Que não tem alavanca no câmbio né. Nem no automático. Olha a brutalidade. Olha o uso brutal. Ah o Nivaldo agora vai... Tá impossível olhar nessa caminhonete. De uso militar aqui. Tá olhando nessa zona de uso militar. Tá falando. Rapaz olha aí. Não tô falando pra vocês. Que é bom mesmo. É meu amigo. Aqui vamos lá. A gente confere essa caixa no chão aí. Todas as vezes que a gente faz a instalação dessas suspensões especiais. Off-road esportivas. A gente fica aqui na expectativa plug and play. Não é mesmo? Mas não. Vocês lembram lá daquela da SW4? Neste vídeo aqui. Que a gente teve que usar toda a habilidade pra colocar a mola dentro do almocedor? Pois é. Agora mais um desafio aqui. No molejo dessa S10. Eu sei que é um vídeo de Nissan. Mas é um vídeo da Nissan com a S10 hein. Um vídeo duplo impacto. Nissan e S10. Beleza? Olha isso aqui. Tá aqui o... A lâmina que eles mandam. Essa lâmina aqui ó. Pra colocar na mola traseira. Certo? Só que... A S10. Ela tem o pino de centro. Olha ele aqui. Esse é o pino que eles mandaram. E tem dois reforços aqui. Dois centralizadores aqui ó. Dois guias. Que aí o molejo fica mais firme. E não fica torcendo assim ó. Ô Toyota. Dá uma olhada aqui ó. Talvez é por isso que não capota esse S10 ó. Copia aí. Aí senhoras e senhores. Qual que é o mistério aqui agora? E esse? Cadê os furos? Pra encaixar os guias aqui. Cadê os furos aqui? Hã? Cadê os furos? Olha lá. O que que tem que ser feito aqui? Na minha opinião. Se é esse aqui que vai ser S10. Tem que colocar. Levar no pão de mole. E mandar fazer o furo aqui ó. Por aqui. Por aqui. E quando você apertar. Esses guias vão entrar dentro do. Do molejo novo. E uma pontinha dele ó. Que ele é um pouco mais alto que a mola. Olha lá. Ó. Então ele vai atravessar o suporte aqui. E vai apoiar no limitador do molejo aqui. Tão entendendo? Então não é plug-in de play não. Tem que ter ajuste técnico. Outra coisa que eu percebi aqui. É que o manual de instruções. Olha ele aqui. Ele traz. Ele traz. Ada a lift. Ada a lift. 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 Ele traz aqui na ilustração ó. Um molejo com dois. Limitadores. Tá vendo ó. Aqui ó. Vem que tá claro ó. Tá vendo que é dois? Aqui ó. Esse ele tá claro ó. Dois limitador. Molejo em cima. E a lâmina. Do. E a lâmina. Do Iron Man. Certo? Muito bem. Temos duas S10 aqui agora. Essa que é 2015. E essa aqui. Eu mostrei pra vocês. É 2017-18. Certo? Essa tem um limitador só na traseira. Então vocês tão vendo aqui. O milionário vai tirar outro. E mandar pôr de mola ó. Só tem um limitador na traseira. E a 15. Tem os dois. Que está na ilustração. A pergunta é. Será que esse kit não é. Pra aquela S10 ali. É pra esse ano aqui. É até 2016. Seria essa a explicação. Inclusive. Antes de fazer o furar ali. Eu vou perguntar pro cliente. Você pode fazer esse furo. Não é mesmo? Essa aqui ó. É 2015-16. Certo? E aquela ali. 17-18. Essa aqui é aquela que mudou o cubo. Qual que é a diferença que essa caminheta tem aqui? Olha só que interessante eu vou fazer pra vocês aqui. Senhoras e senhores. Essa aqui. O cubo dianteiro. É aquele cubo blindado. Certo? Que você não engraxa. Essa aqui. Já é aquele cubo engraxável. Como vocês. No vídeo dela estão acompanhando. Beleza? Então. Aquela caminhonete aí. Deu uma modernizada. Nessa caminhonete. E tem essa diferença ali agora. Portanto. Esse. Isso aqui ó. Vai dar bem mais estabilidade na caminhonete. Porque eu molejo. Trava aqui ó. Três pinos. Eu molejo não torce. As molas. Entendeu? Talvez. Talvez. Não seja dessa caminhonete. Eu vou falar com o cliente. Se ele falar que pode fazer o furo e colocar. Vamos continuar. Beleza? Vamos lá então. Você sabe o que é uma desbralada? Que que é liso, Netão? Desbulhada. Sabe o que é uma debulhada numa caminhonete? É na missão. Para a gente tirar a caixa de direção. A bomba. E outras coisas. Ainda não terminamos. Ainda não terminamos a desbulhada. Está só no meio. Começou. Olha lá. Ele mesmo. Filho de Dona Salete. Pequeno samurai. Está engarrado na orelha. E está ali. Olha lá. Ele está ali com toda a sua experiência em Nissan. Vários anos de Nissan. Né meu filho? E olha aí. Olha a desbulhada. Olha isso aqui. Bandeja. Manga de eixo. Onde é que está? Eu não sei. Bandeja. É isso aqui. Ou braço de suspensão. Braço duplo A. Esse aqui é um A de suspensão. Ou bandeja. Ou balança. Essas duas peças aqui. Uma de cada lado. Manga de eixo. Essa peçona aqui. Onde o sistema é montado aqui. Certo? Peito de aço. Suportes. Travessa dianteira. Barra estabilizadora. Essa aqui. Barra estabilizadora. Diferencial dianteiro. Sem eixo de um lado. Sem eixo do outro. Ou homocinética. Hoje da homocinética está lá. Para tirar a carga de direção. Tem que tirar o diferencial dianteiro. E para tirar a bomba. Tem que tirar o trocador de calor. Olha aí. Olha essa desbulhada. Fala aí Nivaldo Almeida. O que você acha desse monte de mão de obra aqui. Para fazer esses reparos aqui. Você está vendo gente. Olha que desbralheirada que tem que fazer. É impressionante. Não é mesmo? Impressionante. Olha aí. Então senhoras e senhores. Estamos aqui agarrados. Olha aí a caixa de direção velha aqui. Até soltou metade da caixa. Isso. Cadê a outra metade lá? É que está tentando tirar ela. Mais rápido. Estou tirando aí para poder. Se conseguir tirar. Tem que tirar o diferencial. Não. Tem que tirar o diferencial. Vem uma tentativa de tirar a caixa. Mas não. Tirou o diferencial. Agora vai ser. Essas peças serão protocolizadas. Para voltar para o veículo. E aí senhoras e senhores. Que mão de obra nessa Nissan. Que mão de obra. Impressionante. É por isso que eu falo. Já que esses engenheiros nunca pensam na manutenção. Será que tanto aperto? Ah e outra coisa. Outro detalhe aqui. A bomba de hidráulico tem que tirar o trocador de calor. Está bem aqui. Está vendo? Olha ele aqui. A bomba de hidráulico está ali. Será que ela vai passar aqui? Se não passar vai ter que tirar o trocador de calor também. Que aperto né? Aqui a S10 está montando. A suspensão Iron Man. Mandamos os molejos lá para o pôr de mola fazer o furo. Tenta fazer o furo. Para a gente encaixar. Olha o furo aqui ó. Olha lá. Encaixa bem aqui ó. Olha lá. Aqui ó. Aqui o pino de centro encaixa aqui né. O pino de centro. Aquele parafuso. Ele tem que encaixar aqui ó. Ele encaixa aqui. Para travar o molejo aqui. Senão ele ia ficar correndo para lá e para cá. E agora da S10 tem mais dois aqui. Que dá o maior apoio ainda para não ter torção do fecho de molas aqui em curvas e acelerações. Entendeu? Daqui a pouco a gente confere como é que ficou essa caminhonete aí. Eu preciso registrar esse momento aqui na Agaton Mecânica. O Dimas fica falando que aqui é só oficina de Hilux. Só tem serviço de Hilux. Serviço de Hilux. Serviço de Hilux. Ô Dimas. Me explica uma coisa então. O que é isso aqui ó. Ranger. Fazendo revisão. Troca de óleo e freio. Olha lá. Uma Ranger 3.2. Já está aqui. Já está agarrado na orelha. Já está fazendo o serviço. E olha lá. Vamos fazer. Troca de óleo. Esfreio e outras coisas. Hyundai. Fazendo troca de junta e tampa de válvulas. Olha aí. O que você já disse Hyundai? Como é que você... Me fala nos comentários. O que você já disse motor aí? É um verniz. Aquele verniz que o motor a cicloto produz, né? Borra não tem... Tem uma formaçãozinha de borra ali começando. Então faz um fluxo. Cara, eu não gosto de fluxo. Não gosto de fluxo. Já vi vários motores tendo problema com o tal do fluxo. Após o fluxo, né? Então é isso aí. Olha lá. Olha lá. Aqui o Hyundai fazendo serviço aqui. Aqui a S10 colocando a suspensão Ironman. Agora, nesse momento. Outra S10 fazendo revisão brutal. Caminho BDA de Compostela com BD identificação. E aqui uma Nissan Frontier. O que é agora, Dima? Me explica esse momento épico aqui. Multimarcas da Águia Automecânica. Me explica aí. Certo? Nenhum Highlux hoje fazendo serviço aqui. Nenhuma. Ei, Dima. Você não pode comigo, Dima, velho. É isso aí, ó. Tá vendo, seu assuntos? Tá. Essa aqui tem vídeo. Aliás, vocês estão assistindo esse vídeo, né? Eu achei que eu estava fazendo um short. Não. É o vídeo dessa Nissan. Com esse Ironman aqui. Aí eu registrei o momento que tem. A Nissan, a Ranger, o Creta, S10 e S10. Ah, não tem nenhum Highlux hoje nesse exato momento. Como é que pode? É. Tá bom. Ranger douradamente vermelha. Quem acompanha o canal sabe que eu invento esses nomes e essas cores, né? A Ranger douradamente vermelha está aqui no nosso alinhamento raizão. Top das galáxias. Revisão boa, hein? Alinhamento, balanceamento, freio, pastilha. Óleo, filtro. Boa essa revisão da Ranger aí. E aqui na Nissan, senhoras e senhores, olha isso. O que é isso? O que é isso? Sujeira? Não. Não pode ser sujeira. Não, não é sujeira. Isso não pode ser sujeira. Isso aqui é uma projeção astral. Porque Boris Burns falou que aqui não tem nada o que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Se não tem nada que se suje, isso aqui não tem explicação. Só pode ser então a borra Boris. Abraça aí, Cristiano. Ele que batizou burra Boris. Senhoras e senhores, é brincadeira, né? Olha lá. Que... Que trabalheira. Não, e outra coisa. Lembra que eu falei da... Da bomba, né? E quem disse que tem a bomba? Quem disse que tem a bomba? Olha aí. Montedor. Caiaba. Como tem que ser. Sensacional, né? Sensacional, senhores. O senhor Caiaba aqui no protocolo Águia. Mola lavada. Tudo certinho, ó. Batentes lavados. Tudo lavado, montado pra ficar, como vocês conhecem, um serviço top gun. Protocolo Águia em ação. Bandejas lavadas, higienizadas e reparadas. Buxa e pivô. Olha lá. Buxa, nova de bandeja. Pivô. Novo. Show de bola, né? A montedor Caiaba já tinha mostrado. Aqui, olha o protocolo Águia, senhores e senhores. Este é o protocolo Águia. Este é o serviço que a gente entrega pra vocês quando você vem fazer o freio traseiro aqui conosco. Dessa maneira. E aqui ainda eu vou colocar a sapata de freio. Aqui tá só o espelho preparado pra receber a sapata de freio nova. Olha isso. Lembra como é que tava no começo? Toda aquela sujeira. E agora? Aqui também, olha só. Oh, este protocolo Águia é diferenciado, não é mesmo? Diferenciado, senhoras e senhores. Não é não, Boris Barnes? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Quem gosta aí dos memes do Boris Barnes, escreve no agora aí. Boris. Olha o outro amorteador. Protocolo Águia. Amorteador novo. Caiaba. Mola lavada. Tudo montado, beleza? Sensacional, né? Carna de direção que a gente trouxe ali. Vamos continuar essa montagem aí. A bomba de direção a gente tirou. E tá difícil de encontrar ela. Levamos no nosso hidráulica. Não dá pra reparar essa caixa. Não dá pra reparar essa bomba. Vão ter que achar uma bomba. Vão ter que pedir, não sei. Certo? Tô olhando aqui. Acho que já instalaram a coluna nova. Em direção aqui, ó. A coluna nova tá aqui. Ela aqui, ó. Tá vendo? Aquela que eu mostrei lá em cima. Ó a velha ali, ó. A velha tá ali e colocou a coluna nova. Tranquilo, senhoras e senhores? É isso aí, ó. Revisão de Nissan. Aqui, nessa caminhonete aqui do especial Aeroman, mandamos pro posto de mola pra furar as molas. Não conseguiram furar. Não conseguiram. Assiste o vídeo que eles mandaram pra nós aí. Ô Letícia, tá tentando furar a mola aqui. Pra passar os pinos. Pensa numa mola, tá? Não fura nem com saciça aqui. Eu não sei que aço que é esse, cara, dessa mola. Dura, dura, dura que não quer furar, não. Broca nova, usada. Já põe tudo quanto é tipo. Aqui não quer furar. Impressionante, né? Que aço é esse? É o escudo Capitão América? É de vibranium essa mola aí? Será? E aí foi pro torno pra ver se fura. Se não furar, vambora. Tranquilo? Então, tá só esperando a mola chegar pra gente montar aqui. É um metal diferenciado mesmo, hein, senhoras e senhores? É um metal diferenciado. Falando nisso, sabe quem tá aqui? Falando em metal diferenciado, falando em metal nobre, diferenciado, raro de se encontrar, olha quem tá aqui. Ele mesmo, o amigo da Hilux Prata. Bom dia a todos. Muito bom dia. Ô, John. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu não me canso de contar a sua história, John. Eu tenho que contar ela todas as vezes, porque a internet é assim. Todo dia chega gente nova e não conhece vocês, John. Não conhece a sua história. Sim. O John, gente, há 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, uns 12 a 3 anos atrás, ele veio ter revisão nessa mesma caminhonete aqui, ó. Aí ele fez a revisão, eu não tava aqui, eu não tinha secretário na época, e eles fizeram ali um papel ali da oficina, escreveu amigo da Hilux Prata, 914 reais. E deixaram em cima da mesa. Quando eu cheguei, eu falei, esse serviço aqui não é do seu amigo, mas que amigo? Da Hilux Prata. A Hilux Prata tem pouquinhas no mundo, né? Tem só um pouquinho. Falei, gente, pode jogar fora, você perdeu. Passou dois, três dias, e veio o John pagar. Ô, amigão. Vem pagar meu serviço. Mas que serviço? 914 reais. O senhor, o senhor John veio pagar o serviço dele, porque tava escrito amigo da Hilux Prata. Lá no verbete, honestidade da Wikipedia, tá a foto do John lá, né John? Muito obrigado. Cantor, viu gente? Cantor. Manda um Love Hurts agora aí. A capela aí, John. Vai lá. Love Hurts. Isso. Love Hurts. Love Scars. Love Holds. And Marks. Any Hurts. Not Tog. Or Strong. Enough. Rapaz, melhor que o Dama Café, hein? Tá até arrepio, John. Love is like a flame. Is burning when it's hot. Love Hurts. Love Hurts. Love Hurts. Sensacional. E aí, meu amigo da Hilux Prata. E aí, meu amigo da Hilux Prata. Não, e olha só o Nike, meu amigo da Hilux, olha só. Uniforme 2024, modelo 25, olha aí. Olha lá. E aí, senhoras e senhores, senhoras e senhores, vocês acompanharam ali, para fazer a perfuração dessa mola, para fazer o encaixe nesse molejo. Olha ela aí. Perfurando. Tá ela aqui, amortecedores Iron Man. Vamos baixar agora e vamos ver como é que ficou. Aí o protocolo agro vocês já conhecem, né? Grampos limpos, lubrificados, apertados. Vou falar para o cliente daqui a algumas semanas, eu oriento a ele, vou passar aqui para reapertar esses grampos. Kit conforto. Olha aí. Então, vocês viram aí, para colocar essa lâmina a mais aqui no feixe de mola, mola semi-elíptica, teve que fazer uma adaptação técnica, não pradorizada. E aqui, na Nissan, senhoras e senhores, olha só o radiador. Olha só o radiador. Como que faz agora? Gente, sem manutenção, nem tanque de guerra vai. Tem um filme chamado Saara, o Desafio no Deserto, que é um tanque de guerra lá no deserto, com aquele ator, um ator bem legal, que fez aquele filme K9, é o James Belushi. James Belushi. Vou colocar na tela a capa do filme. Nesse filme, eles estão com um tanque de guerra atravessando o deserto e eles têm que engraxar o tanque, senão não atravessa o deserto. Então, não adianta. Filme muito bom, recomendo você assistir. No filme de um antigão, mas ótimo filme. Olha aí. Olha o radiador aqui. Este aqui é o condensador do ar-condicionado, tá? O Zé Frizinho vai me corrigir. Mas a sujeira, é isso aqui, ó. Essa é a sujeira. E aqui o radiador. Olha isso. Meu Deus do céu, gente. Olha só. Que desvulhada nessa Nissan. Que desvulhada. Isso aí, olha aqui. Ó, eu desenho. Isso aqui, você está vendo? Não é um tablet. É um quadro da Escola Adventista. Com o Miggy exercitar escrita, matemática, desenho, tudo. Entendeu? Eu desenho com o Matete. Eu desenho aí, né? Estão ali falando tudo o negócio. Mostrando aqui com a câmera. E eu aqui com o tablet. Aí o Miggy com a tablet e a caneta. Olha lá. Ele fez nós aqui, ó. Apaga para eles verem agora. Como é que ele apaga, ó. Ó, tem que apertar aqui um botão. Pronto. E aqui dá para fechar o tablet ou abrir? Viu? Aqui a caminhada do John está pronta agora. O John também botou lá na praia, meu Deus do Nesí. O John. Show de bola, senhores e senhores. E aqui do nosso escritão, o nosso clientácio Nortão. Primeira empresa que fez conosco o serviço. Está até hoje aí, agarrada na orelha. E nós agarrados na orelha dela. E olha aí. Olha o serviço aí. Beleza? Show de bola. Para aumentar meu test drive. Aumentar meu portfólio de test drive. Em veículos 4x4. Estou andando nesta S10 aqui com a suspensão Iron Man. Para ver como é que ficou. Aí, obviamente, você tem que sentir a suspensão, na minha opinião, em estradas esburacadas. Aí temos aqui um loteamento de construção. Vocês estão vendo aí as estacas. O buraco aí da escavação para a tubulação. Certo? Tem um morro de terra ali. Então, aquele morrinho ali é um morrinho de terra ali, de nada ali. Não vai fazer nem encosta, que é 4x4 aqui do S10. Olha aí. Esse morrinho de terra aqui. A cascalheira. É o cascalho que eles vão fazer as ruas. Eu deposto de cascalho da obra. Não é a cascalheira. Olha aí. Nem faz cócegas. Nem faz cócegas. Então, ó. E também, eu preciso andar numa estrada assim, para a suspensão trabalhar bem, para ela se ajustar o máximo possível. que vamos fazer o alinhamento dela agora, não é mesmo? Então, ó. Rapaz, a firmeza da suspensão é diferenciada, hein? Acho que não está dando para sentir aí, como que está firme. Está dando para sentir? Se no vídeo... Não, não dá para sentir, né? Sensações táteis ainda não são possíveis de ser sentidas através de vídeo, não é mesmo? Ó, vocês têm uma ideia? Aqui em cima, ó. Está vendo que a rua está aqui, o canteiro está ali e de lá, a outra mão, está vendo? Então, o que acontece? Aqui, esse mais vermelho é o cascalho, aquele que a gente vê o morro ali. E um no meio é a terra batida, a argila. E lá do lado de lá, o cascalho, certo? Para fazer asfalto, tem que ser cascalho. Porque o cascalho, ele é naturalmente como um concreto. Ele tem a pedrinha. Inclusive, o concreto, eu acho que veio da própria natureza, né? O cascalho, ele tem pedra no meio. E aí, a própria natureza ensinou o ser humano a fazer concreto, colocando... Fortalecendo o concreto com o... Com britas. Olha o ferro velho aqui. Então, L200, 4256, lá atrás da cabine, vocês estão vendo? Olha ela lá. Atrás da cabine do Mercedes, ó. Golzinho quadrado ali. Será que é o GTI? Já pensou se fosse um GTI ali, abandonado? Não seria, né? Aí, um Uno, mais um Corsinha, outro gol ali. Uma garbosa aqui. Não são meus olhos. Rapaz, uma garbosa ali. Ué? Vamos lá ver. Mas que coisa. Vamos ter que ir lá ver, ué? Pera lá. Rapaz, uma garbosa. Estou até preso aqui. Estou até nervoso. Uma garbosa ali. Senhoras e senhores, olha. Eu achei ali uma cabine de garbosa aqui. Estou até nervoso agora. Olha lá. E é uma garbosa mesmo. Olha isso. E é uma garbosa. Ou foi uma garbosa, né? Foi, né? Tiraram tudo já, ó. Tiraram tudo. Sobrou só as pedaleiras ali também. Então, o pedal do cerador tiraram. Sobrou nada. Nada, 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 nada. É. Vamos ver o garboso. Aí, ó. Quem queria. É isso aí, ó. Gostou? Porque aqui, ó. Aqui era um matagal, né? Eu nunca conseguia. E liberaram aqui. Matagal, já era um terreno. Abriram tudo. E aí, eu parecia assim. Essa garbosa. Carcaça ali. E um passatão, ó. O passatão ainda está com friso ali. Passatão, eu gosto de passat. Meu pai teve um passate. Eu estou vendo ali, ó. Netão. Restaurar esse passate, Netão. É melhor comprar um rodando e dar um talento. Comprar um já inteirinho e dar um talento, ó. Tem o borrachão lateral. Tem o escrito passate lá. Olha lá. Está vendo? Passate, o borrachão. Está com os vidros. A tampa traseira parece muito boa. Você está estourando o passate? Está fazendo de alguma peça? Fala comigo aí que eu vejo se tem alguns que serve para isso aqui, ó. Os frisos. Olha só. Olha só. Os frisos. Olha aí. O vidro traseiro. Porta. Lanterna. Acho que não dá. Olha, é um village, cara. Era um village ainda. A village era um... Toda essa 87 passate aqui, né? A gente tinha o village e o pointer, né? Aí o village era o bichão. O pointer era o bichão e o village era um bichinho. Era os mais top na época, não era isso? Sensacional. É legal essas coisas velhas aqui, né? Ele dá 4x4, é tudo que você... Você não pode perder nenhum vídeo, que sempre tem novidade. Olha ele. Eu tenho certeza que é um cara nesse exato momento restaurando um passate doidinho por essa moldura de farol aqui do lado esquerdo. Tenho certeza no Brasil. Tem um cara que está maluco atrás dessa... Descante. Motor. Não tem mais. Capu. Olha aqui o que eu falei para vocês, ó. Frisos. Eu não sei se um friso desse vai sair inteiro, né? Painel, banco. Não sei se é dele, obviamente. Tá até inteiraço. Doador de peça, tá? Top aí, ó. Se alguém está dando um passate pointer no village aí, tem alguma coisa que serve ali, beleza? E aí, gostaram da altura da caminhonete? Como é que ela ficou? Olha aí. Olha o quanto subiu a... A altura dela. Show de bola? É isso aí. Vambora, vou botar para cima agora. Senhoras e senhores, temos aqui a bomba do hidráulico da Nissan Frontier. Veja aqui. Essa que estava nela, roncando, problema. Essa é uma solução inteligente. O cliente nos autorizou colocar uma original usada, certo? De loja com nota, com desmanche, com tudo. É um desmanche do Detran, certo? Você chega lá, você olha a caminhonete lá batida e você fala, me dá peça dessa caminhonete aí e você vai e tira da caminhonete lá. Você vê a caminhonete do pátio lá, entendeu? Então, está aqui, ó. Uma peça original. Olha só. Lacradinha. Por que que é original? Se eu falar para vocês a marca... Se eu falar para vocês a marca dessa bomba, vocês não vão acreditar. Vou até falar com eles se é interessante trazer para o Brasil esse tipo de solução aqui. Sabe que marca que é? Vou dar uma dica para vocês aqui. Olha aqui na manga aqui do Pequeno Samurai. Essa marca aí... Não é tão... VDA 4x4? Não. Caiaba. Olha aí. Kibe, está vendo? Caiaba. Olha isso. A bomba do hidráulico da Nissan Frontier é caiaba. Legal, né? Interessante, hein? Essas empresas são feras. Aqui, ó. Ó a outra aqui, ó. Que estava no carro. Está vendo, ó. A logomarca aí, ó. Kibe. Certo? E aqui, Kibe aqui. Então, é uma solução inteligente e de custo baixo. E eu prefiro... Tem mais uma coisa. Eu prefiro colocar uma usada original, desde que eu tenha... Desde que tenha origem tanto da peça quanto da qualidade dela, do estado bom dela, do que colocar uma paralela. Para vocês terem uma ideia do quanto que é difícil. Ou, claro, se achar uma OEM, ou se achar uma da marca Caiaba, da marca de posição, que eu acho um pouco difícil, porque geralmente essas peças são somente para a montadora. Certo? Essa bomba do hidráulico aqui está na bagatela de apenas R$ 9.877. Isso mesmo. A bomba do hidráulico da Nissan está quase R$ 10.000. Beleza? Tudo isso? Então, está aqui, senhoras e senhores. A caminhonete fazendo o serviço. Eu já mostrei para vocês a bandeja, né? E a frente dela? Vocês darem uma olhada aqui na frente. Olha o diferencial dianteiro. Devidamente protocolizado. Lavado. Pronto. Pronto. Já vai voltar para a caminhonete. Olha a parte do... Quando baixar ela aqui, eu vou mostrar a lavagem ali do painel frontal ali que a gente fez nela. Tranquilo? Vamos baixar na guarda nesse caso aqui, estamos fazendo a montagem do freio traseiro dela aí, senhoras e senhores. No protocolo AG. Vocês conhecem, no protocolo AG. Senhoras e senhores, como eu falei para vocês, olha... Lembra como é que estava aqui? Parecendo um ninho de rato aqui. Olha agora. Olha a limpeza. E olha aí. Limpeza do painel frontal. Lá foi feita a limpeza do painel frontal. Lavagem do painel frontal. Tranquilo? Vamos colocar a bomba ali agora. E remontar a caminhonete. Você viu que mão de obra para tirar essa bomba do Hidauro? Porque ela é diferencial, tudo. Então são essas coisas que a gente às vezes explica a Nissan numa baita caminhonete como essa, uma boa caminhonete, melhor até que outras mais vendidas que ela e não vender tanto. Esse problema é de peça e de mão de obra. Olha o tamanho da mão de obra para fazer esse serviço aí. Eu sei que tem gente que consegue tirar ali, enfiar a mão de borracha ali por dentro e tirar. Eu sei disso. Mas para fazer bem feito, gente, tem que desmontar tudo. Certo? Então daqui a pouco vamos terminar aqui. A gente vai dar aquela conferência no final aí. A Frontier às vezes demora um pouco parecendo o BDA 4x4, mas quando aparece entrega para vocês um vídeo como esse, hein? Que vídeo sensacional. O serviço está sensacional e essa visita ao Ferro Velho que eu achei ali de maneira totalmente inusitada foi muito bom, né? De maneira pitoresca. Como diz o nosso Alexandre Badolato, falando de Ferro Velho, lembrei dele agora. Quem acompanha os vídeos dele do canal do Museu do Doge aí sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Aqui a limpeza que a gente fez. Olha aqui o detalhe do reservatório do hidráulico. Esse reservatório para chegar nesse ponto de limpeza aí foi necessário horas e horas de produto, querosene. Vocês têm que ver que coisa. Como chegou ali, tiramos fora, lavou, lavou, lavou a tubulação, lavou tudo aqui na frente. E aí colocou, obviamente, colocou óleo novo, né? Olha só que beleza. Olha lá. Show de bola, né? Não, senhoras e senhores. Muito bom, né? Muito bom mesmo. A tampa do motor, olha se tem uma instrução. No base... No... 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 No máximo level. Não, está escrito ali assim, ó. Não exceda o nível máximo. Certo? Então você... Aquilo que eu falo para vocês. O caminhão acabou de passar aí. Aquilo que eu falo para vocês. Não é... No quesito óleo de motor, o ideal é deixar um pouquinho abaixo do máximo. Certo? Tem até uma instrução aqui na tampa. Ó, tem... Tem cabeça para baixo, ó. Mas... Do not exceed the maximum level. Não exceda o nível máximo. Então está ali, ó. A... A correia original é Renault. Dessa Nissan. Olha o que. Que é o caso da... Quem lembra da parceria Nissan-Renault? Então. As correias aqui são Renault. Viu ali, original? A Nissan daquele problema que a gente já conhece. Peça. Ou original. Ou paralela. Ou... A solução que a gente encontrou aqui nessa bomba de direção. Solução válida. E... Às vezes bem melhor que algumas soluções por aí. Colocar uma semi nova original. Ótima solução também. Beleza? Então é isso, ó. Vamos mostrar para vocês a parte de baixo agora. Vamos levantar mais. Olha aí, ó. Sistema de freio traseiro. Sensacional, né? Sem... Sa... Si... O... NAL! Este é o protocolo Águia. De montagem de freio traseiro. E o detalhe de 1 milhão de dólares. Essa pasta de freio, MG Freios. Nesse caso aqui, é a MG 612. Beleza? MG 612. Aqui a gente usa e recomenda MG Freios. Aqui, na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda MG Freios. Indústria brasileira. Marca muito boa. Olha aqui, olha essa peça. Olha essa peça, MG Freios. Olha só essa sapata. Esse patinho completo, né? Que é o patinho com a lona de freio, completinho, vulcanizado, pronto. Olha só. Show de bola, não é mesmo? E aqui na suspensão dianteira, vocês viram a desbulhada que foi feita. Agora tá ali, devidamente, tudo lavado, montado, as buchas. Vocês viram, eu tiro o diferencial dianteiro. Foi lavado. A bomba do hidráulico tá lá no lugar. Tá lá, tá ali, ó. Olha lá, olha lá. Vamos acabar de botar o radiador. O detalhe aqui, ó. O amortecedor apertar no chão. Apertar no chão, hein, senhoras e senhores. Apertar no chão. Pra não estragar essa bucha ali, tranquilo? E falando de amortecedor, aqui tá dentro de tudo. Recomenda caiaba amortecedores. Excelente marca de amortecedor. Tranquilo? Então é isso aí, ó. Vamos partir pro abraço agora. Correr pra finalizar a Nissan. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Frontier gladiador, hein? Quem lembra daquela Hilux cicatrizada? Essa Frontier também tá cicatrizada pela Lida aqui. Olha aí. Olha só. Aquela Hilux, eu falei, é uma Hilux gladiadora. Então veja só essa adição aí também. Com as marcas da Lida brutal. Fizemos aqui a limpeza do painel frontal. Olha que style que ficou aqui, ó. Tudo limpo aqui na frente. Olha lá. Olha a direção, novinho. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma volta nela. Vamos dar uma volta nessa camionete. Pra gente aumentar o nosso... Eu já andei em Nissan, mas acho que eu nunca registrei um RTC em Nissan, não é mesmo? Então vamos lá agora. Já tá prontinha. Vou dar uma volta nela, ver como é que ficou. E aí a gente já... Falar nisso, vamos... Vamos ouvir essa melodia. Vamos ouvir a melodia dela antes disso. Vamos ouvir a melodia. 114 mil. Rapaz, tem uma turradona, hein? Deu pra sentido, hein? Pessoal que gosta das imagens de Sinop. Essa aqui é a Avenida Joaquim Socrepa, que eu tô nela aqui, descendo aqui, ó. Aqueles dois prédios ali que vocês estão vendo na frente aí, ó. Bem à direita nossa aqui. Esses dois em construção. Tem um mais à direita ali, branco. Tá pronto? Não. Esses dois em construção aqui, ó. Com essa grua pro meio da rua. É o Duotor em Sinop. Vai ser as torres gêmeas de Sinop aqui, ó. Olha aí. Bem na rua da oficina, hein? Bem na avenida. A oficina daqui lá dá dois, três quilômetros. Olha aí. Tá nas duas torres aqui, ó. O Duotor. É, meu amigo. O barco da Águia tá ficando famoso, hein? Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Então, temos aqui, ó. Vocês viram a Duotor ali? Aqui é o Jardim Curitiba. Também um loteamento novo que já vendeu tudo. E aqui a gente vai... Aqui eu vou fazer um RTC. Tô indo pro lado do Rio. Do Rio Telespires aqui. Eu vou sair lá no sentido do aeroporto. Com a Nissan Zona. Olha a Nissan aí, ó. Eita, nóis, hein? Rapaz, eu tô... Bem ali vai ter um estado de chão. Eu quero mostrar pra vocês o feedback da suspensão traseira com mola espiral. É? Mola helicoidal. Interessante, né? Interessante caminhonete com essa suspensão. A principal diferença que eu tô sentindo aqui agora, sem dúvida alguma, é a suavidade da suspensão traseira. É impressionante, hein? Que geralmente toda caminhonete tem aquele... Na traseira, né? Principalmente quando tá sem kit conforto. E essa aqui, como... Obviamente não precisa de kit conforto, né? É a suspensão traseira dela, pra vocês terem uma ideia. Igual a da SW4. Eu já falei isso durante o vídeo também, né? Olha só! Alguns clientes meus que compraram o Nissan, já falaram pra mim que comprou ela por causa do preço também, obviamente. E por causa da suspensão traseira. Ó, você tá deixando que eu falei aqui, ó. Os caminhões ali, ó. Tem o caminhão moto-bomba ali, pegando... Aquele caminhão bombeia a água, aí vem os caminhões pipa ali do lado e enche d'água. Tá vendo ali o caminhão? Não sei se dá pra ver. O caminhão pipa saindo ali, ó. Essa avenidona aqui, já viemos aqui outras vezes, né? Já viemos aqui em outros momentos nessa avenida aqui. Aqui vai saindo... A sinopla tá sendo interligada. Rapaz, vocês acreditam que essa região aqui... Eu vim aqui brincar com os guris. Há uns 10, 15 anos atrás eu vinha andar por aqui, fazer trilha. Aqui, eu, os meninos. Era eu, Gabriel e Everton. O Miguel não tinha nascido ainda. E hoje tá tudo sendo loteado. O venidona saindo aqui. Aqui era um trilho de... Que era um trieiro de... Era um carreador. Que era um carreador isso aqui. E ali embaixo, ali onde tem aquela água, E agora, umas pinguelas quebradas ali. Que só passavam de bicicleta e moto. E hoje já virou uma avenidona. Vou bolhar. Projeto, né? Ainda não virou essa avenidona. Um dia, quem acompanha o canal... Vai... Eu vou falar assim... Lembra aquele vídeo? Que aqui era... Quem assistiu os vídeos quando aqui era só aquela estrada de chão? Senhoras e senhores, impressionante. Agora eu vou falar da caminhonete. Olha isso. Rapaz! Impressionante, senhoras e senhores. Eu já dirigi Nissan, obviamente. Mas dessa vez que eu estou fazendo um RTC, estou avaliando a caminhonete. E eu vou rolar pra vocês, hein? Pegada muito boa dela, hein? Muito bom mesmo, senhoras e senhores. Olha, ó. Ali é outro loteamento que vai sair ali. Aquarela das artes. Aquarela das artes. Aquarela das cores. Vamos lá ver o nome do barro lá. Ó. Estão vendo um murão lá atrás. Um loteamento vazio, ó. Aquarela da mata. Ali, ó. Tá saindo ali, ó. E aqui eu vou continuar esses loteamentos aqui. Que aqui é Jardim... Barcelona o nome desse jardim aqui, se eu não me engano. Mas enfim. Olha o meu desempenho. Lembrando, estou num loteamento novo. Pouco movimento. Desempenho ok. Desempenho ok. Como todos os outros. O motorzão tem aquela turradona que me lembra o 3.2 da Mitsubishi. Aquela uuuh. Uuuh. Então é isso. Realmente muito confortável a caminhonete. Desempenho ok. Preço. É a mais barata da categoria, né? Enfim. Esses são os predicados da Nissan. Vamos aqui agora andar mais um pouco. Eu vou chegar ali na estrada do... Que vai acesso ao aeroporto. A falar... Falar nessa... Vocês viram ali. Falando em acesso. Vocês viram aquarela da mata nas violinas, hein? Nós vamos entrar aqui agora. Pra que vocês tenham ideia. Aqui é a parte dos jardins. De snob. Até você mora onde? Perto daqui. E aí... O... Aqui nós estamos estando no bairro Aquarela Brasil. Esse aqui foi o primeiro bairro chamado Aquarela aqui, ó. Esse aqui, ó. Aquarela Brasil aqui, ó. Tá vendo? Acabamos de entrar nele. Então vamos ver o Aquarela Brasil aqui. O Aquarela da Mata ali. Então Aquarela das Artes pra lá. Tem bastante... Bastante... Bastante aquarelas aqui em Snob. Olha só. Mercadinho inteligente. Olha que interessante ali, ó. Mercadinho ali 24 horas. Uma conveniência, né? Mas legal. E a gente vai por aqui. E a gente vai sair ali no... No... Pra vocês terem uma ideia. Eu andei 6km agora aqui. Acabou de dar 6km. Aqui. Nesse... Nesse... Nesse bairro aqui. Da oficina aqui dá 6km. Pra vocês terem uma ideia de distâncias. Ó. Quem quer pôr um terreno aí pra morar aqui em Snob? Tá aí, ó. Bastante terreno negócio aqui, ó. Aí chegamos ali agora. Essa aqui é a estrada que dá acesso ao aeroporto. Certo? E ao Rio Telespires. E aqui pra direita a gente vai pro... Pra direita a gente vai pro... Pro centro da cidade. E pra esquerda aqui a gente vai... Pro aeroporto. É o que nós vamos fazer. Beleza? Estrada do aeroporto. Mais um loteamento aqui. Novo aí também, ó. Ó lá. Ah. Ah. Fala nisso aqui. A doutoria ali, ó. A doutoria ali. Olha a placa dela aí. Olha aí, ó. Tem uma parcela ligando as duas. Tá vendo lá em cima? Interessante, né? Então é isso aí, senhora. O pessoal peça pra... Então mostra a sua cidade, né? Então aí. Tão mostrando. Tão mostrando. Olha lá. Vambora agora. Aqui nesse rumo aqui, ó. Que a gente vai pro aeroporto. Ou até na entrada do aeroporto ali. Você que vai vir de carro aqui. Que nem alguns já vieram. Deixou a caminhonete e voltou de avião. Ou vice-versa. Ou vai vir de avião buscar a caminhonete. Enfim. Nós vamos andar por aqui, ó. Vocês gostam desse tipo de vídeo assim, mais longo? Esse vídeo aqui vai passar de uma hora, não vai? Deve passar de uma hora esse vídeo aqui, hein? Muito bem. Chegamos no trevo de acesso ao aeroporto. Aí você vem aqui. Olha lá. O aeroporto, o atrevo de acesso dele está à esquerda. Olha a lavoura de milho aí, ó. Lavoura de milho colhido. Esse milho tá colhido aí, ó. MT-222. Tem duas pistas simples aqui, ó. O MT-222. Você pega a entrada dela, tá ali, ó. Você chega aqui, certo? Olhou pra todos os lados. Tem um balão aqui, ó. Tem ali o aeroporto. E, ó. Via Nino-Gianote. E tá na... E tamo na lavoura do mi... Do algodão. Olha lá. Lavoura do algodão. O aeroporto de Nopes tá ali, ó. Também está em obras. Também está em obras. Infraestrutura em Sinop está, graças a Deus, está crescendo. Vocês viram ali tudo, tudo sendo duplicado. Tudo crescendo. Duas torres, torres gêmeas e vai pra lá e vem pra cá. O aeroporto de Sinop era... Quando eu cheguei aqui, pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em Sinop, Eu peguei um avião uma vez, quando eu dei no começo da oficina. Eu peguei um voo, né? Sempre peguei um avião. Eu peguei um voo. E era bem aqui, ó. O aeroporto era bem ali. Aquela casinha ali, ó. Aquela casinha ali, ó. Era ali, ó. Aí dali derrubaram aquilo ali. Certo? Derrubaram aquilo ali. E virou esse terminal aqui, ó. E virou esse terminal aqui. Esse primeiro aqui, ó. Esse branquinho aqui, ó. Essa meia água aqui, ó. Agora... Era essa meia água aqui, ó. Muito tempo era esse aqui o terminal de Sinop. Essa aqui, ó. Agora o novo terminal de Sinop aqui, ó. Olha aí como é que ficou. Olha só. Olha só. Conhecendo o Sinop aí. Então, muitos de vocês virão aqui, ó. Vão pegar um avião aqui. Vão... Vão... Deixa eu... Vou trazer vocês aqui. E vocês vão... E vocês irão deixar seus vossos carros nesse estacionamento aqui, ó. Não, nesse estacionamento. Vocês vão deixar na oficina, ó. Que coisa. Olha lá como é que tá. Olha de frente. O novo aeroporto de Sinop. Olha aí. Olha o estacionamento. Quantas caminhonetes vocês estão vendo aí? Olha quantas caminhonetes vocês estão vendo no estacionamento. Olha quantas. Se a gente fizer uma pesquisa aqui agora. Se a gente fizer uma pesquisa aqui agora. Quantas high-looks Toyota tem? Não, olha que caminhonete como um todo. Olha aí. Vai ver um monte de gente que vai reclamar bem assim. Ah, eu quero ver vídeo de mecânica, não de aeroporto. É isso aí, beleza? Vamos agora. Vou continuar o RTC dela. Vou lá no Rio e vou voltar agora. Dertão, mostra o Rio, Dertão. Será que eu mostro o Rio? Acho que não, hein? Tá bom já de RTC não. Não. Tô aqui testando a caminhonete. Já passei o Rio Telespires. Já tô pra frente do... Até acabou o asfalto, olha lá. O asfalto já acabou. Eu fui manobrar pra voltar aqui nessa lavoura. Né? Porque tá toda pisada de carro aqui, tá vendo? Tudo cheio de... Rastro de carro. E eu parei pra olhar isso aqui e me chamou atenção, ó. Dá uma olhada. Essa terra. É uma terra, tá vendo? Bem fina. Uma vez um gringo velho falou pra mim assim. Ele falou assim, rapaz, a terra pode ser pedra. É só pra segurar a planta de pé. Que o resto de nutriente que ela precisa, a gente coloca tudo. Os adubo, defensivo, agrícola, tudo. Eu tô olhando essa terra aqui. Eu não sou geólogo nem nada, nem fazendeiro. Mas ela não parece que é uma terra fértil. E fizeram a colheita nessa área aqui, ó. E ó. Realmente eu diria que as lavouras que estavam aqui, Os nutrientes dela vieram do... Dos adubos. Rapaz, que caminhonete boa, hein, senhoras e senhores? Boa, hein? Analisando ela agora, muito boa. Muito boa caminhonete. Confortável. Tem um ótimo desempenho. Um ótimo desempenho. Realmente é injustiçado, hein? Essa caminhonete é injustiçada no mercado brasileiro. Vai fazer o quê? Netão, você é tolteiro, Netão. O que tá acontecendo, James White? Eu tenho que falar a verdade. Eu prefiro essa caminhonete aqui do que... Olha, eu... Tuque, uma Triton 4N15. Prefiro essa aqui do que uma Triton 4N15. Pronto. Quando eu me comprar hoje, uma zero. Tira Hilux. Tira esse 10. Das outras todas que sobram, eu optaria por essa frontinha aqui. Sem dúvida alguma, sem olhar pra trás, sem problema. Beleza? Olha aí, ó. Show de bola lá. Maquinária agrícola pra cá e pra lá. Ó, pra quem gosta desses vídeos, se estuda do BDA 4x4 com RTC com tudo, esse aqui ficou... Ficou uma verdadeira... Uma verdadeira minissérie, né? Um seriado com tanta coisa num vídeo só, não ficou não? Certamente que sim. Dá a partida nela aí, Samurai. Toma aqui a chave aqui. Aqui ele mesmo. Filho de Dona Salete 2. Olha lá, dá a partida lá. Vamos escutar a melodia agora aqui. Da Nissan. Rapaz. A câmera tinha dinheiro aqui injustiçada, tá? Ó. Olha. Olha, vixe Maria, é muito gostoso Que torrada, hein? Mas aí, ó, essa torrada aí foi bonita, hein? Torrada bonita, caminhonete boa, desempenho, economia Segundo o computador de bordo, que a turma dos mal-vindos Diz que é mentiroso, 10.8 O computador de bordo falou que é 10.8 a média que ela faz Caminhonete geralmente é isso Entre 8.5 e 11.5 A média geral de caminhonete é dentro dessa faixa aí de autonomia Por quilômetro, né? 8.5 por litro 8.5 a 10.5, beleza? Como vocês estão vendo aí, Nissan, 17, 115 mil Gladiadora Toda vez que chegar com cicatriz É gladiadora, olha lá Isso aqui, olha lá, gladiadora, olha só E olha só o Raylux aqui Olha só o Raylux aqui, olha só o Raylux Olha só o Raylux aqui, ó Gladiadora também Cheio de cicatriz Do... Cheio de cicatriz do... Olha o Eurico aí, beleza, Eurico? De volta à Águia 4.4 Aí, ó, eu vou fazer uma tomada no seu caminhonete já já, Lui Obrigado, obrigado O Eurico tem um vídeo dele lá Da SW4, lembra? No final de ano aqui, ó 22 22, né? Isso Virada do anda Fez caminho... É cruzador É escrito cruzador Ele fez o caminho em BDA de Compostela Aí, senhoras e senhores Então tá aqui, ó Raylux Gladiadora E a do Eurico é na SW4 Hoje ele tá com aquela Raylux Flex ali, ó Mas a SW4 continua lá Então, vocês estão vendo 114 mil Uso militar sinopense Cheio de cicatriz Vocês estão vendo como é que a caminhonete se comportou E eu gostei Bem confortável Autonomia, desempenho, tudo Enfim Agora chegou até o para-choque dela E o cliente vai levar na seguradora pra arrumar Olha o para-choque dela Chegou Olha o para-choque aí, ó Olha o tamanzinho dele Olha o tamanzinho dele Original Certo? O para-choque original Vamos levar uma hora pra fazer essa funilaria que vocês estão vendo aí Beleza? Vamos ver se ele é made in Japan Vamos ver aqui Made in Plantas De San Mexicana Esse ar Feito no México Para-choque dianteiro Feito no México Vamos finalizar Aí vai arrumar essa cicatriz Vou fazer uma plástica agora Vou fazer uma cirurgia plástica Um videão desse aqui Cheio de detalhes Dois RTC Testando uma suspensão Ironman Mostrando o desenvolvimento de sinope pra vocês Gostaram? Gostou? O Nivaldo Almeida Espero que você goste desse tipo de vídeo aqui Esse estilo de vídeo mais longo Falando de carro Falando de sinope Você gosta? Fala nos comentários aí Nivaldo Almeida A sua missão desse vídeo É você fazer 10 comentários Você tem que fazer 10 comentários Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua credibilidade Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço